Aí pessoal, estamos aqui num local muito bacana, chamado Praia do Foguete. Sim, só casa bonita pra todo lado. Saindo de Cabo Frio e indo para Arraial. Sim. Arraial do Cabo. Se entrarmos aí, é uma verdadeira cidade, tá? Rodando pra todo lado ali, porque tem muita casa bonita. Andando com você aqui, do outro lado aqui tem um solo lá. E as dunas, né? Esse local aqui é cheio de dunas. E aqui, olha a cidade aqui. Praia do Foguete. Que show! Olha só casão bonito. Todo mundo resolveu fazer casa bonita aqui nessa área. E tem uma vegetação linda também, ó. Muito coqueiro. É, e o mar aqui é maravilhoso, né? Tá bem pertinho do mar ali. Você tá aqui uns, no máximo, 400 metros aqui do asfalto, está o mar. Dá pra ver daqui do carro o azulzinho do mar. Exato. Realmente é um local de veraneio, de descanso, tudo do bom e do melhor. Dá pra ver que é, sim. Porque tem essa rodovia e tem uma rua paralela, então não oferece perigo, né? Tem aqui uma lagoa bem bonita, que eu já tô até vendo aqui. A região aqui tem muitas lagoas, né? Por isso que eu chamo região dos lagos. Sim. Pra todo lado que você vai, você vê. Olha as dunas. Olha outra duna lá. Olha uma duna. É nova, parece uma pirâmide, né? É. E você note que a areia é branquinha. Olha lá. Só tem uma vegetação por cima. Olha aqui lá de cá, que bonito. Você está viajando com a TV Cachoeiro, com o Dourado e com a Estela. Estamos rodando aqui as cidades do Rio de Janeiro, região do estado do Rio de Janeiro. E agora a gente está no percurso que está entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. É um percurso muito bacana, né? Sim. Porque além de casas, tem uma... Olha essa vegetação, que bonito. Eu lembro da vegetação tipo essa, lá no Rio, indo para o recreio. Só que era do lado de cá. É, do lado direito, né? É do meu lado aqui, não do esquerdo. Olha o sol aí. Solta realmente, ó. Que dia lindo, hein? Dando um show, hein? Solta aqui dando um show, olha. Olha essa vegetação, que bonito. Com o reflexo do sol, fica mais bonito ainda. Aqui era uma salina desativada, ó. Ali, né? Aham, aquele prédio ali, estava escrito salina. Naturalmente que se tiver algum lugar de sal aqui, é porque é sal mesmo, ó. Está vendo? É. Essa área toda aqui é de muito sal, né? Na água. Uhum. Ela está chegando já, será? Monte Alto, Figueira. Vai aqui para a direita. Deve ser bem bonito também o local, né? Bonito. E aí